Eee! Primeiro dia de 2014, comprinhas na H&M! Tem coisas da Letícia, minha prima aqui que eu vou mostrar, coisas minhas, da minha irmã, da minha tia, compras de todo mundo. Como é o primeiro dia do ano, então todos os lugares entram em promoção, eles fazem aquele sacolão super barato, que vem bastante coisa. Então a gente achou lá no H&M as coisas muito baratas, então valeu super a pena. Vou começar mostrando o que eu comprei, super barato, tudo que a gente comprou, foi tudo de promoção, coisas de Hiakuen, Hiakuen mais ou menos uns 2 reais, então vocês vão ver quão barato foi. Vou começar com essa blusinha aqui, linda, achei linda, olha o detalhe que tem aqui no ombro. Tava 2.490, foi pra 500 ienes, go Hiakuen, dá uns 10 reais, mais ou menos. Ela é super linda, 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 olha. Então super barato, essa blusinha linda também, ela é compridinha assim, é de renda atrás, muito linda, de 1.490 por Hiakuen, dá 2 reais, 2 reais, muito barato, então valeu super a pena. Linda, 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 esta calça de paetê, na hora que eu vi, falei, eu não acredito, 500 ienes, praticamente 10 reais, ela tava 1.990, e ela é de paetê, linda, atrás ela é lisa, com zíper assim, então foi super em conta. Muito barato, barato mesmo, então por isso que eu comprei, esse é no tamanho M. Outra coisa que eu comprei foi esta saia longa, ela é aberta aqui do lado, e o Felipe está querendo entrar, pra interromper, de 1.490 por Hiakuen, 2 reais, muito barato, muito barato mesmo. Então, comprei essa blusinha aqui, muito linda também, pra usar com a blusinha embaixo, ela tava 1.290 por Hiakuen, vocês vão falar, eu ouvi muito falar, muito barato, muito barato, então por isso que eu tô gravando, porque eu achei super interessante, linda. Ah, minha prima Letícia comprou uma dessa também, então nem vou mostrar de novo, tá? Comprei também esse vestidinho branco, de renda, olha, muito lindo, também, de 1.490 por Hiakuen, muito, muito barato. Comprei também pro Felipe, na verdade quem escolheu foi o Samuel, eu nem olhei nessa parte, o Samuel que foi lá. Eu acho que é por causa do macaco, deixa eu ver, de 999 por Hiakuen, 500 ienes, 10 reais. É, eu escolheria uma outra estampa, mas também foi, acho que foi o Felipe que deve ter escolhido. O Samuel comprou uma camiseta, assim. Isso aqui, na verdade, tava preço normal, não tava em promoção, foi 1.490. Então, ele gostou, então acabou comprando. Comprei de presente também, esse vestidinho lindo, que eu tenho um aniversário pra ir, essa semana, então, achei super lindo. E ela gosta desses vestidos tipo de princesa, então é super a cara dela. Comprei, mas eu não vou falar o preço, porque é presente. Beijinho, Emily, vai fazer aniversário. Então, ó, tá aí pra você, tá bom? A minha irmã também comprou esse aqui pro Felipe, lindo, com gravata. Ela falou, se vai usar, eu falei, lógico que eu vou usar. Tava de 1.490, foi pra 500 ienes, 10 reais. Então, achei muito lindo, ele não tinha nenhuma com gravata, então, amei. E esse, comprou essa outra blusinha também aqui, da H&M. De 1.490 por 500. Comprou essa outra blusinha aqui, pra dar pra minha mãe. Aí, a minha tia comprou esse aqui pra ela, que é de pendurar brincos, olha que lindo. Tem uns furinhos aqui. É só colocar os brincos pra pendurar. Então, muito lindo também. A Letícia achou essas blusinhas que eu não achei. Na hora que eu vi, eu falei, não acredito que eu não vi. Também foi Riaquen. 2 reais. É. 2 reais. São, tipo assim, regatinhas assim, que dá pra você usar por baixo das roupas. Nossa, e eu gosto muito desse tipo de blusinha pra usar por baixo. E ela é compridinha, né? Então, é bom por isso. Hiaquen também. O preço dela era 599 por Hiaquen. Aí, ela achou essa verde musgo também, muito linda. Olha. Então, ó. Muito bonito. Ela comprou também essa camisa aqui. Linda também. De 1.490 por 300 ienes. Então, foi muito barato. Quase que eu peguei uma igual, mas eu peguei aquela de ombro bordado. Então, fiquei já satisfeita. Essa aqui também. Nem sei como é que é aqui. Ela é de amarrar, assim... Não sei como é que usa direito. Mas é de 2.490 por 300 ienes. Mas ela, acho que no corpo fica bonita, porque ela tem esse cordãozinho aqui de amarrar. Então, acho que ela fica cinturadinha. Deve ficar super bonita também. A tia comprou alguma coisa assim. Diferente. Que linda. Atrás ela é um pouquinho... Maior. E ela é toda de renda atrás. Muito linda. Pagou super barato também. De 1.490 por riaquem. Na verdade, tem um monte de zero aqui, mas é porque tá colado um em cima do outro. Mas foi riaquem. Muito linda. O resto que ela comprou, várias blusinhas de riaquem. Mas é tudo mesmo... Algumas parecidas com a que eu mostrei. Então... Eu acho que foi isso. H&M. Você pode ir lá. Na verdade, a H&M sempre tem promoção. Então, corre lá. É uma das lojas baratas. Todo mundo conhece aqui. Eu tô mostrando também as coisas delas. Pra vocês verem o quanto foi barato, né? Então... Ao invés de eu mostrar só os meus, eu posso mostrar também o delas. Tem coisas que eu também não comprei. Então, só pra mostrar o que tem de variedade lá. Se você for... No caso, eu fui aqui no de Shizuoka. Então, você pode encontrar isso aqui. Mas, na maioria das redes, às vezes, você encontra as mesmas peças. Então, se você mora aqui no Japão, corre lá. E aproveita todas as promoções. Aí, numa outra lojinha... É uma lojinha que vende tudo por 300 ienes. Aí, acho... Não, 315, se eu não me engano, com o rosto. Eu achei essa bolsa maravilhosa. Achei super linda. Então, por 315, achei que vale super muito a pena. Ela é grande, olha. Muito boa. E a minha prima comprou esses adesivos também de parede. Pra decorar. Muito lindo também. Olha. Muito lindo. E o pessoal está festando lá. O pessoal meu comprou esse brinquedinho aqui pro Felipe. Que ele monta... Aí, o avião fica andando nos trilhos. Legal. Ele gostou. Aí, essa escovinha aqui também. Minha tia acabou comprando. Porque o Felipe é uma luta pra escovar o dente. Como eu já disse. Então, esse aqui, ele gosta muito de carros. Então, essa escovinha aqui tem vários cabinhos de carros. Então, eu espero muito que ele se anime pra escovar o dente com tranquilidade. Porque toda vez eu tenho que brigar. Eu tenho que ficar correndo atrás dele. Então, vamos ver se de livre e espontânea vontade ele escova os dentes dele. O Felipe ganhou também esse ursinho aqui da minha irmã. Achou? Que ele repete o que você fala. O que você fala, ele repete bem engraçado. Eu acho que foi isso as nossas comprinhas. Não foi muita coisa. Porque primeiro ano já, de 2014, a gente não quer ficar esbanjando assim, comprando qualquer coisa. Então, foi muita coisa com pouco dinheiro. Não gastei nem mil ienes, que daria 20 reais. E comprei todas aquelas pecinhas. Então, vale super a pena não gastar muito e comprar mais quantidade de coisas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Feliz 2014. E até mais. Bye.